O euglifosato é o herbicida mais usado por produtores rurais de todo o país e também um importante aliado no controle de plantas daninhas nas lavouras. Recentemente, uma consulta pública questionou a população sobre a utilização deste produto. Os resultados dessa consulta ainda não foram divulgados, mas pensando nisso, o repórter José Cunha foi procurar um especialista no assunto para saber quais os efeitos e os impactos do uso dele nas lavouras. Acompanhe na reportagem. Que o glifosato é o herbicida mais utilizado no Brasil no controle e infestação de plantas daninhas, todo mundo sabe, mas a utilização dele nas lavouras tem gerado algumas dúvidas e causado algumas polêmicas. Diante disso, fomos conversar com quem realmente entende do assunto, para saber quais os efeitos do glifosato e quais os impactos na agricultura brasileira, caso ele seja proibido. Bom, o glifosato, no caso, é o princípio ativo utilizado nos produtos comerciais, ele tem a função de atuar como um herbicida, ou seja, para controlar plantas daninhas que emergiram após a emergência das plantas resistentes ao glifosato, no caso a soja, temos o milho também, como ele é utilizado de forma ampla para fazer a dessecação antes de fazer o plantio. Então, é feita a eliminação daquelas plantas que estão na área e feita a implantação da cultura. Então, ele é utilizado como um herbicida para controlar plantas daninhas ou plantas infestantes. Ele é um produto muito utilizado, o produtor acaba dependendo bastante, ele já faz parte da rotina do produtor, então a gente teria que trabalhar outras ferramentas, outros princípios ativos. É claro que inicialmente teria sim um choque para o produtor, porque ele já usa essa ferramenta, toda safra, então ele teria que buscar outras alternativas para fazer esse manejo de plantas daninhas. A intensificação dos sistemas de produção ao longo dos anos é outro fator que favoreceu o aumento no uso do herbicida. Foi uma evolução bem marcante no Brasil, essa intensificação do sistema, ou seja, a gente consegue fazer duas, três safras no mesmo ano, na mesma área. Então, essa intensificação do sistema de produção, esse aumento da eficiência, onde a gente consegue produzir mais no mesmo período de tempo e na mesma área, naturalmente a gente acaba tendo uma maior utilização desse herbicida, que também foi um dos grandes responsáveis pelo grande avanço do sistema plantio direto, tão conhecido por práticas conservacionistas, então ele também é um dos responsáveis para essa expansão desse modelo de produção. Com a entrada dos produtos transgênicos, o uso de agrotóxicos subiu consideravelmente no Brasil nos últimos anos, entre eles o glifosato. Passou de 40 para 300 mil toneladas por ano, mas a grande questão é, é possível produzir sem o uso desses produtos e qual é o impacto disso nos custos da produção? Bom, não existiria um único produto que seria exatamente com a mesma ação do glifosato, a gente teria que trabalhar uma gama maior de princípios ativos, inclusive alguns produtos têm uma toxicologia até maior do glifosato, então isso deve ser levado em consideração também. Ou seja, gera impacto no custo da produção? Sim, o custo de produção pode ser aumentado, porque o glifosato tem um preço, digamos, razoável, ele é um produto de baixo custo e alguns herbicidas que entrariam no manejo da lavoura têm um custo mais elevado que o glifosato. De Dourados, Mato Grosso do Sul, José Cunha.